Música Alunos da zona rural de Alcântaras foram filmados indo para a escola sem segurança alguma. Novos dados do censo do IBGE são divulgados. Fortaleza ultrapassa Salvador, ex-namorado de jovem morta em abril deste ano, após sair de uma festa em Fortaleza, é denunciado pelo Ministério Público por feminicídio. E a gente já começa falando que em Calcaia um idoso reagiu a um assalto e as câmeras de segurança do local registraram a ação. Foi uma das ações criminosas registradas ali no município. Os moradores reclamam que constantemente são vítimas desse tipo de crime. Em 2023, Calcaia já registrou 1.118 roubos e nos últimos dois meses os casos cresceram.